Olá, esse é mais um Poder 360 Entrevista. Estamos aqui no nosso estúdio em Brasília com a deputada federal Cris Tonietto, do PSL e do Rio de Janeiro, que está no seu primeiro mandato. Muito obrigada, deputada, por aceitar dar entrevista para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Deputada, inicialmente eu queria falar um pouco sobre a sua infância, sua adolescência, onde a senhora nasceu, cresceu, como é a sua família. Você pode contar um pouco para a gente? Claro. Na verdade, o berço da minha família é católico. Então, desde muito pequena, já cultivo os valores morais cristãos, valores em defesa da vida, da família. Cresci também num colégio que é confessional, colégio religioso. E lá eu tive minha iniciação cristã. Fiz a minha primeira comunhão, a minha crisma, os dois sacramentos da iniciação cristã também. E, para mim, assim, na verdade, a minha infância, a minha juventude sempre foi muito baseada nesses valores e princípios. Como eu disse, isso vem de berço, veio da minha casa. Qual a cidade que a senhora nasceu? Rio de Janeiro mesmo. Foi na capital mesmo? Isso, exatamente. Qual a sua profissão antes de entrar na política? Eu sou advogada de formação. Me formei pela Universidade Federal Fluminense. A senhora, como já disse, é católica e já falou algumas vezes, tanto em plenário como nas suas redes sociais, que a senhora vê a política como uma missão, como um apostolado. Foi dentro da igreja que a senhora se interessou pelo assunto? Olha, na realidade, essa questão política é até engraçada, porque eu nunca tive qualquer pretensão política. Muito pelo contrário. Minha ambição de vida, minha ambição pessoal sempre foi ingressar no Ministério Público. Eu queria fazer concurso público para tentar ser promotora de justiça. Esse era o meu sonho, digamos assim, humano. Mas, a prova é a Deus que eu estivesse aqui no Parlamento Brasileiro. E, realmente, meu interesse pela política, desde pequena, eu sempre gostei de estudar a política, mas nunca tive pretensão política. Mas é importante que a gente estude. E eu sempre gostei muito também de filosofia. Então, eu já estudava a política de Aristóteles, sempre gostei muito de Santo Tomás de Aquino, estudar Platão, enfim. E, além de tudo isso, eu acho que nos dá uma base muito importante, muito boa, para, principalmente, entender a realidade, entender a natureza das coisas. Então, isso eu sempre tive. Agora, como eu disse, eu nunca tive a vontade de ingressar na política como uma candidata. Porém, em razão das defesas que eu tenho, dessas bandeiras que eu defendo, e também através de inúmeros seminários que eu já dei dentro da própria igreja, em defesa da vida, da família, ou seja, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, querendo ou não, eu acabei ficando um pouco conhecida naquele meio. E muitas pessoas começaram a dizer que eu era vocacionada à política. E, no início, eu resisti bastante. Eu não entendia muito bem, eu achava que, enfim, que aquilo ali, para mim, na realidade, era algo muito distante. Eu não imaginava. Eu não conseguia me ver na política. Só que as pessoas insistiram, dizendo que eu tinha uma vocação política. E aí, até que chegou no passado, nas eleições, aliás, na verdade, para decidir se eu ia me candidatar ou não, o meu marido, praticamente, ele foi, eu diria, a minha voz determinante. Por que eu falo isso? Porque foi meu marido que foi meu grande entusiasta. Ele, junto com muitas pessoas, amigos nossos, familiares também, eles me encorajaram a tentar me candidatar para defender aquelas bandeiras que, de fato, estão totalmente em consonância com a doutrina católica. Então, querendo ou não, recebi muito incentivo de muitos integrantes da igreja. Embora a igreja católica seja a partidária, é bem verdade que os católicos não podem ter medo de se envolver na política. Porque eu costumo dizer, se os bons não entram na política, nós seremos eternamente governados pelos maus. E foi esse meu grande motivador. Por isso que eu resolvi, então, dar o meu sim à política neste sentido, de tentar concorrer a um cargo eletivo de deputada federal. E a prova é Deus, então, que eu estivesse aqui, estivesse eleita e agora pudesse abraçar tudo aquilo que, na verdade, eu sempre abracei, mas agora abraçar na política e defender de forma contundente aquelas pautas. Decidiu isso, então, ano passado mesmo? Praticamente ano passado. Já tinha recebido outros convites. Na verdade, 2015, 2016, eu recebi alguns convites, mas, inclusive, como eu casei em 2016, pra mim era inimaginável. Minha maior paixão, aliás, meu grande sonho, mais do que tudo, era meu casamento. Construir a minha família com o meu marido. Então, eu jamais poderia colocar outra coisa sobreposta a essa. Então, pra mim, seria inimaginável isso antes. Então, o que aconteceu foi isso, né? Que as coisas foram sendo construídas, conquistadas, entendeu? Foi um passo de cada vez, não foi algo que simplesmente surgiu do nada. Realmente, eu tinha recebido convites, que eu rejeitei. E ano passado, que eu resolvi encarar essa empreitada na política. E sim, pra mim, é uma verdadeira missão. E decidiu entrar no PSL por causa do presidente Jair Bolsonaro? Olha, teve grande interferência, sim. Aliás, eu diria influência. Por quê? Porque quando a gente vai concorrer a um cargo eletivo, sem dúvida nenhuma, é uma condição sine qua non que a gente escolha um partido político para concorrer ao processo democrático. E a gente começa a fazer aquela pesquisa de partido. Tem partidos que eu, particularmente, não participaria. Por quê? Porque simplesmente não concordo com a cartilha, né? E dentro dessas minhas análises de partido, alguns, na verdade, eu via que não colidiam diretamente com os meus princípios. Muito pelo contrário. A gente tem que ver o que realmente colide com princípios e valores e aquilo que não colide. Ou então, o que colide menos, entendeu? E foi mais ou menos assim que eu ouvi o PSL. O PSL houve uma confluência de, digamos assim, conservadores. O que eu falo conservadores? Infelizmente, se tornou um termo pejorativo. Mas conservadores são aqueles que querem conservar uma cultura que é cristã por essência. A gente sempre fala, os nossos valores, eles fundaram a nossa civilização ocidental. Foi através desses valores firmados que, de fato, nós vimos erigir a civilização ocidental. Então, querendo ou não querendo, a gente tem uma cultura que é, que conserva esses valores. E, por isso, conservadores. Então, eu vi uma confluência de conservadores, pessoas que estavam ali realmente ávidas para uma renovação na política, no PSL. E a presença do presidente Bolsonaro ali, ele como um candidato presidenciável, que abraçava também muito dos valores que o povo advoga, eu realmente vi como um partido que eu poderia me filiar e concorrer às eleições. Senhora, eu vi a sua atuação, então, nos valores cristãos, como você já disse, né? Tem, já sofreu algum tipo de críticas dentro da Câmara, ou então até mesmo de eleitores, sobre separação de religião e política, de igreja e política? O que a senhora pode falar sobre isso? Na verdade, eu acho que o tempo todo a gente é interpelado de alguma forma, né? E muitas pessoas tentam colocar exatamente essa discussão à tona. Ah, mas o Estado é laico. Eu sempre respondo da seguinte forma, o Estado pode ser laico, mas eu não sou laica, eu sou cristã católica. É uma frase que o próprio Bolsonaro já disse. O próprio Bolsonaro já disse e ele tem toda a razão. Por quê? Porque o Estado ser laico significa que ele precisa respeitar todas as denominações religiosas, todas as religiões, principalmente, eu diria, aquela que compõe a maioria do povo brasileiro, que é a católica. E por incrível que pareça, isso é uma coisa, tem uma crítica que eu faço, de um modo geral, é que por incrível que pareça, a igreja católica é a mais achincalhada, os cristãos, de um modo geral, são os mais achincalhados, são os mais perseguidos. Parece que o cristão não pode se levantar pra falar e defender nada, que a todo momento é achincalhado. Isso é um absurdo. Então, assim, eu, sinceramente, defendo sim, sou católica e não tenho como deixar de ser, nem na política e nem em lugar nenhum. Por quê? Porque é uma essência. Eu acho o seguinte, é a nossa identidade. E a gente não pode abrir mão da identidade. Seria uma tremenda hipocrisia se eu dissesse diferente. Então, eu pauto sim o meu mandato por princípios e valores que fundaram a civilização ocidental. Pauto sim o meu mandato por esses princípios que são, pra mim, inegociáveis. E se eu agisse diferente disso, poderia me chamar de hipócrita. Mas, nesse caso, vocês podem ficar tranquilos que hipócrita eu não sou. É, e já teve algum tipo de problema ou consegue conversar bem com pessoas lá da Câmara que são de outras religiões ou que defendem. Por exemplo, existem muitos evangélicos, que também é uma bancada bem forte, mas também tem pessoas que são de religiões, por exemplo, espíritas ou africanas. Consegue ter esse diálogo sem problema. Perfeitamente. Na verdade, o diálogo interreligioso é algo muito natural. Nós precisamos respeitar, sem dúvida nenhuma, respeitar a opção, a denominação religiosa, sem dúvida, nós vamos respeitar sempre, dialogar, conversar, inclusive o intercâmbio é muito importante. Agora, sem a menor demagogia. Como católicos, como eu disse, né, e como católica que sou, eu tenho valores que são inegociáveis. Então, eu costumo dizer o seguinte, na teologia nós temos acordo que não há acordo. Ou seja, nós sempre discordaremos na teologia. Mas no campo da política e na parte jurídica, pode haver uma aliança estratégica. E deve haver. Por quê? Porque se a gente tem, por exemplo, um inimigo comum, nós precisamos dessa aliança estratégica para combater o bom combate. Então, faz parte. É muito natural que haja essa convergência entre pessoas de religiões diversas para defender certas pautas, como, por exemplo, defesa da vida. Uma defesa incondicional. Então, quando a gente defende a vida, evidentemente, a gente trata aqui de evangélicos, de católicos, de espíritas que são defensores da vida. Então, nós temos uma aliança estratégica ali. Agora, volto a dizer, na teologia não há acordo. Não há... pode haver diálogo, mas sempre... Aí eu tenho que dizer, na teologia o diálogo é sim para, querendo ou não, converter. Porque o bom evangélico vai tentar converter o bom católico. E o bom católico vai tentar converter o bom evangélico. Isso é uma questão muito natural. A senhora falou aí da defesa da vida. Eu queria, então, falar um pouco da sua atuação contra o aborto. Uma pauta que eu imagino que seja uma das principais da sua atuação. A senhora é contra, né? É contra o aborto. E a senhora é contra em todos os casos? Todos. Pretende, de alguma forma, atuar para reverter a lei atual que permite, por exemplo, em casos de estupro, em casos... enfim... Não só pretendo, como já estou atuando. Já existe um projeto de lei de meautoria, o 2893-2019, que trata exatamente da revogação do artigo 128 do Código Penal. Sim, sou radicalmente contra o aborto. Eu acho que é algo indefensável, né? Por que eu falo isso? Com muita tranquilidade. Vamos supor, a pauta do estupro. Realmente, ninguém vai defender o estupro ou o estuprador. Justamente porque nós não queremos defender o estupro nem o estuprador, porque nós temos que ter esse olhar muito responsável. Então, o que acontece? A vida, ela começa na concepção. E isso é uma evidência científica. Tem gente que tenta imputar apenas um argumento religioso, mas não. É uma questão científica. Eu poderia até tirar o argumento religioso e colocar apenas argumentos científicos. Então, vamos lá. A defesa da vida, né? A vida começa na concepção. A ciência atesta isso muito bem. Então, a qualquer momento que se tirar a vida de alguém, significa o quê? Cometer um homicídio. A diferença é só o momento da execução. Se for fora, ou seja, se for fora do útero materno, ou seja, um homicídio extrauterino, vai estar tipificado lá no artigo 121 do Código Penal. Agora, há o homicídio intrauterino que as pessoas tentam colocar um eufemismo para aborto. Então, aborto é um eufemismo para assassinato de bebês no ventre materno. Então, isso eu não posso aceitar. Porque eles são os mais indefesos, são os mais vulneráveis de todos os seres. Então, por óbvio, nós temos, eu diria, o dever moral de defendê-los. E outra coisa, tem gente que diz, ah, mas e o caso estupro? O estupro é algo gravíssimo que precisa ser, de fato, combatido de todas as formas. Mas não se combate estupro com aborto. Eu sempre falo isso. Se combate com o fortalecimento da segurança pública. Nós não queremos nenhuma mulher estuprada. E uma vez, Deus me livre e guarde, a mulher sendo estuprada, ela precisa de todos os subsídios do Estado, sim. Em que sentido? Assistência psicológica, assistência material, assistência integral à mulher. Agora, veja, não para legitimar o aborto, mas para dar assistência a essa mulher, para que seja impensável o aborto. E se, por ventura, ela não quiser ter o filho, é um direito que ela tem. Agora, que seja facilitado, então, o processo de adoção. O que não pode ser algo pensável é exatamente o aborto, que é o assassinato. Essa pauta que a senhora disse que já propôs, é um projeto de lei? Isso, o projeto de lei para revogar o artigo 128 do Código Penal. A senhora tem conseguido apoio dos outros deputados dentro da Câmara? Então, de fato, aí entra naquele outro ponto da conversa inicial. É a aliança que nós temos entre católicos, evangélicos e até mesmo espíritas que representam ali a defesa da vida. Ou seja, que defendem a vida incondicionalmente. Então, entre eles, eu não tenho a menor dúvida que tem o apoio. Porque, quando a gente pensa em defesa da vida, não tem defesa da vida mais ou menos. É a mesma coisa assim, existe meio grátis? Não existe meio grátis. Ou é grátis, ou não é grátis. Concorda comigo? Pois é, também não existe defesa da vida mais ou menos. Ah, eu defendo a vida, mas eu sou a favor do aborto. Não, peraí. Então, você não defende a vida. Defende a vida mais ou menos, não existe. Por isso que eu falo, a vida, a defesa da vida é uma questão de direito natural. Não é o Estado que tem que dizer se é ou se não é, se pode ou se não pode. O Estado tem que apenas garantir o direito natural da inviolabilidade do direito à vida. O que faz muito bem a Constituição Federal. Então, entre esses pares, eu, sem dúvida, consigo não só o apoio, mas a perpetuação dessa ideia. Claro que existe resistência em outras alas, o que é natural porque faz parte da democracia. Mas, por isso, eu faço questão e desafio a qualquer um a discutir esse tema com muita responsabilidade e maturidade, sem deixar sentimentalismo. Porque também tem isso. Vamos nos basear na ciência? Então, tá bom, vamos lá. Não tem problema nenhum. Eu não me furto a debate de modo algum. Pelo contrário, eu acho ótimo que a gente possa ter essa oportunidade de debater, de discutir, porque faz parte, fortalece, inclusive, a nossa defesa. Porque, como eu disse, tem coisas que são indefensáveis. Eu pergunto isso porque mesmo algumas pessoas que se colocam contra o aborto, como o próprio presidente, né, eles de alguma forma têm receio de mexer nessa legislação que já existe, né, como se fosse um direito adquirido e não quer voltar atrás. E aí, o que a senhora pensa sobre isso? Acho que é possível ainda nessa legislatura votar esse projeto? Ele tá em alguma comissão já sendo discutido? Como é que tá o andamento? Então, na verdade, ainda está aguardando o despacho do presidente. O que que acontece? Toda vez que a gente coloca um projeto de tramitação, ou seja, a gente protocola um projeto de lei, primeiro precisa de um despacho do presidente da casa, que é o Rodrigo Maia, e ele vai encaminhar pra alguma comissão temática pra debater o caso, né? E aí tem que ver, por exemplo, se for mais de três comissões, se forem mais de três comissões, aí se instala uma comissão especial pra debater a parte de mérito. E todos os projetos passam pra CCJ por uma questão de admissibilidade, ver se está dentro das balizas legais e constitucionais, certo? Pois bem, mas dentro desse assunto que a senhora me perguntou, eu louvo aqui a tripartição dos poderes. Por quê? O executivo, ele tem que fazer, de fato, né, tá no nome. O executivo faz o quê? Não só executa, mas ele tá ligado à gestão. Já o legislativo elabora leis e fiscaliza. E o judiciário faz o quê? Aplica as leis e vê se tá dentro ou não das normas constitucionais. Tem que ver se tá tudo à luz da Constituição Federal. E o STF, pelo menos, deveria ser o guardião da Constituição. Infelizmente, muitas vezes não é, mas deveria ser, né? Então, por que eu digo que eu louvo a tripartição dos poderes neste caso? Pelo simples fato de que o presidente, realmente, ele é um defensor da vida. Ele pode dizer que defende a questão da legislação, mas isso cabe ao parlamento brasileiro. Dizer se a lei, de certo modo, precisa ser, sofrer alguns ajustes, precisa ser melhorada, se podemos elaborar novas leis ou se precisamos revogar leis iníquas. Essa é uma lei iníqua. O artigo que defende, não defende, mas digamos assim, que garante, que permite o aborto, ainda que em alguns casos, eu diria, lei iníqua. E aí, só pra fechar essa parte, eu gosto muito de uma frase de Santo Tomás de Aquino, que diz que a lei dos homens, ela precisa ser expressão da lei de Deus. Do contrário, é corrupção da lei. Ou seja, é uma lei iníqua. O que isso quer dizer? Que nós precisamos defender o direito natural, que é aquele que tá no nome, decorre da natureza do próprio ser. Não precisa de algum ente de razão, como o Estado, por exemplo, que o Estado é um ente de razão, né? Pra legitimar e pra dizer. Aliás, legitimar sim, mas pra dizer o que é e o que não é. O Estado apenas precisa respeitar. Então, eu acho que é importante a gente travar aqui, demonstrar essas questões, porque isso acarreta, às vezes, muita confusão na mente das pessoas. É importante a gente colocar as coisas em seus indivíduos lugares. Continuando no assunto polêmico, recentemente houve um projeto de lei do deputado Orlando Silva, que fala sobre a composição das famílias, né? E houve toda uma polêmica lá na Câmara, nos meios de comunicação. Eu vi que a senhora se pronunciou sobre isso. O que é que a senhora tem a dizer sobre esse projeto? Só esclarecendo um pouco melhor, é um projeto que trata de união LGBT, enfim, chama mais ou menos uma remodelação da família do século XXI. Acho que é assim que ele denomina, né? Sim. Pois bem, é interessantíssimo ter levantado esse assunto, porque eu vou reproduzir basicamente o que eu disse ontem. Isso aí, sinceramente, com todo respeito a quem fez, isso pra mim não é um projeto, isso é um lixo moral. Isso é um achincalho de respeito a todas as famílias brasileiras. Por que eu falo isso? Porque, de fato, existe uma imposição, uma doutrinação através da via legislativa por esse projeto. Por que eu falo isso? Pelo simples fato de que esse projeto legitima relações incestuosas. Está escrito, está expresso. Por isso que ontem, durante a CDH, a Comissão de Direitos Humanos, nas discussões, eu fiz questão de ler o significado da palavra consanguinidade, porque está expresso, que legitima esse tipo de relação de familiares consanguíneos. O que significa isso? Relações incestuosas. É apenas um eufemismo. O relator tem negado, né, dizendo que, na verdade, ele não trata disso. Ele está negando o que ele escreveu. É diferente. Ele quer se valer de fake news. Ele está dizendo que são fake news, mas, na verdade, a gente fez questão de mostrar à população brasileira que nos assistia naquele momento, como eu faço agora também. Tudo que está escrito naquele projeto é um achincalho, é um desrespeito, é uma vergonha, é um lixo moral. Por quê? Está expresso. É só fazer aulas de português. Não precisa de muito. É muito simples. Não precisa de interpretação, não precisa nem de hermenêutica. Basta saber ler que nós chegaremos a essa conclusão. Está lá claramente que legitima-se as relações incestuosas. Considera-se família, até mesmo a relação entre pais e filhos. E o que vai adivir dessas relações entre pais e filhos? Isso a própria ciência já diz, já deixa claro. Que podem ter alguns problemas genéticos, etc. Além de ser uma aberração pelas aberrações. Então, assim, na verdade, é imoral, é criminoso, é um absurdo. O absurdo é um absurdo. Então, isso nós nunca poderíamos conceber. Então, eu pedi não que fosse retirado de pauta. Eu pedi que fosse retirado de tramitação. E se Deus quiser, ele terá a hombridade de tirar. Porque, realmente, as famílias se sentiram totalmente desrespeitadas. E ontem eu fiz questão de fazer um desagravo público a essas famílias. E, humildemente, quis ser a voz dessas famílias. Bem como muitos outros, inclusive da bancada evangélica. Nós fizemos questão de mostrar o posicionamento com veemente repúdio a esse projeto. Em relação à união homoafetiva, qual a posição da senhora? Eu defendo o direito natural. Como defensor do direito natural, família é uma coisa só. Família é uma instituição sagrada de pai e mãe. Ou seja, homem e mulher. Não é uma instituição criada em laboratório. Eu sempre falo isso. A família não foi uma reprodução de laboratório. A família não foi uma criação de um poder constituinte. Nem o derivado, nem o originário. A família não foi uma invenção do imaginário humano. A família é uma instituição sagrada. Portanto, criada por Deus, sim. Quer goste, quer não goste. E que é composta por homens e mulheres. Olha que coisa interessante. A própria Constituição, no seu artigo 226, garante isso. Que é a família base da sociedade. Portanto, a família precede o Estado. E pra provar que é direito natural, que nem precisava ser provável, porque é uma obviedade. Mas tudo bem, já que as pessoas querem tanto provar, na própria Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, deixa claro que é homem e mulher. Agora, o Supremo Tribunal Federal, de forma totalmente arbitrária, eles, através de uma ADI 4277, eles fizeram uma interpretação extensiva da Constituição para dizer que as uniões homoafetivas estariam em curso naquela forma de família. Pra facilitar, inclusive, a união estável, homoafetiva. Na verdade, isso foi um atentado à lei moral, natural, que está inscrita no coração do homem. E, como eu disse, eu sou defensora da família natural. Eu respeito as opções sexuais, mas eu não posso dizer que eu concordo com isso, porque, como eu falei, eu, como Santo Tomás de Aquino já dizia, né? A lei dos homens precisa ser a expressão da lei de Deus. Então, tem que ser a garantia da lei natural, do direito natural. Deputada, eu queria mudar um pouco de assunto. É falar de algo bem, assim, que está bem em voga também nas discussões, que é a questão da política ambiental desse governo. Tem sido falado bastante em relação às queimadas que estão acontecendo, números de desmatamento. A senhora é do partido do presidente, faz parte do governo. A senhora tem acompanhado esse assunto? É algo que também te interessa? Olha, a questão ambiental, assim, eu confio muito na presidência do Bolsonaro, ou seja, nele como pessoa, evidentemente, e também como o presidente da República. E ele indicou, né, o Ricardo Salles, que está cuidando de toda essa pasta do Ministério do Meio Ambiente. Essa questão, eu só tenho cuidado, porque, assim, muitas pessoas querem colocar ideologia onde não deveria ter, né? Então, assim, quando a gente pensa em meio ambiente, as pessoas tentam politizar o meio ambiente de tal forma que elas colocam uma pecha. Ah, porque o desmatamento, o Brasil está acabando, a Amazônia está sendo destruída. Gente, eu fui na Amazônia. Eu fiquei 16 dias na Amazônia. Inclusive, conheci, fiquei em três tribos de duas etnias diferentes. Recentemente? Em 2007. Conheci três tribos de duas etnias diferentes, etnia dos chikunas, etnia dos marupos. Foi um excelente intercâmbio cultural. Rodei bastante a Amazônia. Tudo bem, 16 dias, claro que não dá pra conhecer de uma ponta a outra. Eu fui ali perto do Acre, fui no Vale do Javari. Então, conheci bastante. Tchandô de canoão, 13 horas de canoão, pelo Rio Solimões. Comi jacaré, porque é muito cultural lá, eles comerem jacaré. Então, assim, eu vivi um pouco essa experiência, como se fosse, exemplo, índio. Porque eu vivi como índio ali, 16 dias. Eu fiquei não só comendo as comidas que eles comem normalmente, mas tomando banho de rio. Tudo isso. Dormindo na rede, dormindo dentro de uma maloca. Faz parte, é cultural. Agora, veja, eu acho que existe um... Isso não estou sendo contra a evidência, não. Inclusive, as pessoas que moram na Amazônia, e que hoje são deputados federais, dizem isso. Que eles, entre aspas, inflacionam os números. Dizendo que, ah, os desmatamentos, eles são crescentes, etc e tal. Não estou dizendo que não haja. Mas eu não acho que seja isso tudo que eles tentam imputar. Tudo pra desmoralizar o governo. Por isso que eu falo, eu tomo muito cuidado com essas pautas ultraambientalistas, porque eu acho que elas têm uma carga ideológica muito séria. E colocam o meio ambiente acima do ser humano. Isso é um absurdo. É um absurdo. Aí eu nunca vi. Tem gente que defende, por exemplo, o ovo de uma tartaruga, mas não defende o bebê no vento materno. É um disparate. Então, assim, a gente está vivendo uma inversão de valores de tamanho que eu tomo muito cuidado. Porque, na verdade, o meio ambiente deve servir o homem. Entendeu? Em que sentido? Porque o homem é a coroa da criação. O homem, na verdade, é a obra-prima mais perfeita de Deus. Então, o homem precisa, sim, zelar pelo meio ambiente que foi feito pra ele, pra que ele extraísse o alimento da terra, etc e tal? Sem dúvida. Então, o homem, ele precisa respeitar, preservar o meio ambiente? Sim. Mas, veja, o meio ambiente, também, ele não pode ser tratado como se fosse Deus. Então, as pessoas, às vezes, consideram o meio ambiente Deus e o ser humano, que é a obra-prima da criação, está sendo relegado ao último plano. Então, eu tomo muito cuidado com essas pautas. Falando de outro assunto também, recentemente, o deputado Alexandre Frota foi expulso do PSL. A senhora concordou, concorda com a expulsão dele? Olha, eu acho que cada um traça o seu caminho. Eu não entro muito nessa celeuma, nessa questão, porque eu acho até que é uma questão, o critério ético, ele fez parte do meu partido. Eu não acho que seja válido, né, eu chegar e fazer qualquer tipo de juízo em relação a isso, porque foi tomada uma decisão. Eu considero acertada a partir do momento que ele começou, de certo modo, a falar bem mal do presidente da república, do governo, etc e tal, e sendo base aliada, e mais ainda, sendo base governista e sendo parte do presidente, realmente ficou algo muito feio. Então, evidentemente, foi tomada essa decisão. Eu acredito que tenha sido acertada. Mas eu suspendo o meu juízo em relação à pessoa, etc, porque eu não acho que seja ético tratar dessa temática publicamente, assim. Ok. Eu vou fazer agora, deputada, algumas perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados, deputados, sobre assuntos. E a senhora pode responder sucintamente, como contra, a favor, indecisa, enfim. Sem problemas. A primeira é aborto, mas a gente já falou sobre o assunto. Radicalmente contra. Discriminalizar o uso de drogas mais leves, como a maconha. Sou contra todos os tipos de drogas e todos os tipos de vícios. Qualquer coisa que pode suscitar um vício, por exemplo, ainda mais maconha, etc, que pode suscitar um vício, eu sou contra, eu combato. Por quê? Porque qualquer tipo de vício escraviza o ser humano, né? Então, eu sou a favor do ser humano livre. Então, não posso ser a favor de drogas. Sou contra as drogas. Maconha medicinal. Não, também sou contra. Porte de armas. Legítima defesa. Eu acho que faz parte do direito natural também. Evidentemente, pelo fato da legítima defesa fazer parte do direito natural, eu acho que é lícito e é moral, inclusive. A própria Igreja Católica, no seu Catecismo da Igreja, deixa isso muito claro, que é necessário que a gente exerça a nossa legítima defesa. E qualquer um, se sentir frontalmente ameaçado, não vai querer se defender. Então, é a favor. Evidente, sou a favor. Você diz da posse da arma, né? Sim, porte, posse de arma. Tem alguma diferença? Não, como eu disse, existe uma defesa. Agora, claro que tem que ser algo muito responsável. Ninguém vai defender aí, por exemplo, a violência. Ninguém quer a violência, mas precisamos repelir o mal justo e grave uma vez que isso ocorra. Por isso que sou a favor. Escola sem partido. O escola sem partido sou a favor pelo simples fato de que eu acho que a escola, ela é lugar sim de produção de conteúdo, de conhecimento, etc e tal, mas, infelizmente, tem se tornado ambiente de doutrinação ideológica. Sim, tem quem diga que não, mas a gente vê isso na pele. Eu estudei na UF e vi um pouquinho disso, né? Vi, tive algumas experiências nesse sentido, claro que não em relação à instituição, mas alguns professores dentro da universidade. Eu faço questão de prestar aqui um salvo conduto aos professores, porque muitos professores são excelentes. Agora, tem aqueles que usam da sua profissão pra tornar os estudantes, transformá-los em militantes. Isso é grave, que precisa ser realmente repudiado. Agora, o escola sem partido, o que que propõe? Tá no nome. Uma escola sem partido. Pra que o ensino seja dado de forma totalmente isenta. E isso não significa que não tenha pensamento crítico na escola. Tem gente que diz, ah, eu sou contra isso, porque senão vai acabar, de alguma forma, impedindo pensamento crítico. Isso é mentira. É quem não leu o projeto que não sabe do que se trata. Porque o escola sem partido, ele garante um pensamento crítico de forma mais isenta. Ou seja, o professor vai expor o fato, a verdade dos fatos, não contando aquilo que ele acha que tem que contar. Porque também, se ele coloca, ele pode dar opinião? Pode. Agora, ele não pode querer impor a opinião dele sobre os alunos, transformando os alunos em militantes. É isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar com bastante cautela nesse sentido, pras escolas. Inclusive, a educação religiosa, senhora, é contra nas escolas? A educação religiosa é diferente. Por que que eu acho? Porque não é uma doutrinação. Eu acho que a formação do indivíduo, por exemplo, o ser humano, ele tem a sua formação religiosa, que começa dentro de casa. Então, evidentemente, as famílias, elas vão dar ali os subsídios, os substratos na fé, inclusive os rudimentos da fé, isso começa dentro de casa. Essa questão religiosa, inclusive, também faz parte do indivíduo natural porque compete à família a dar essa formação moral religiosa, inclusive da educação que se chama sexual, isso é dentro de casa. O pai que tem que ensinar essa parte pro filho, não é a escola. Então, eu acho, sim, que a gente precisa formar bem na cidadania. A religião ajuda. A religião nos ajuda a nós nos tornarmos um ser humano melhor, de fato, mais respeitoso. Então, eu acho que é muito integrativo a cidadania. Então, eu acho que é diferente a questão de você doutrinar. Redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal é um tema interessante porque eu fiz a minha monografia baseada nisso. E quando eu fiz a minha monografia, eu tinha muitos questionamentos sobre o assunto. Por quê? Porque eu sei que muitos presídios são realmente fábrica de criminosos. Ou seja, a pessoa sai de lá muito pior do que entrou. Realmente, é algo que a gente sabe, a macrocefalia, digamos assim, que existe no sistema penitenciário, etc. A gente sabe de tudo isso. Que está, assim, abarrotado, etc. Agora, eu confesso a você que eu, hoje, sou muito mais favorável à redução da maioridade penal porque, hoje, há muitos adolescentes de 16 anos, por exemplo, eu não sou a favor de qualquer redução, não. Acho que tem que ter limite. Muitos defensores dos 18 anos, ou seja, da questão da habitabilidade penal ser 18 anos, é por conta da formação do córtex pré-frontal do ser humano que garantiria um discernimento melhor para saber separar o que é certo, o que é errado, etc. De uma forma mais consolidada. Porém, a gente vê muitos adolescentes de 16 anos que são, hoje, praticamente chefes de tráfico. Então, isso é uma coisa que não pode ser garantida. Então, eu acho, sim, que a redução da maioridade penal... Hoje, eu encaro dessa forma, né? Eu acho que a redução da maioridade penal, ela não é uma solução de modo algum. Não acho que seja. Porém, acaba tendo que ser um caminho para coibir práticas criminosas que, infelizmente, cada vez mais têm cooptado jovens. Têm aliciado jovens que, cada vez mais cedo, têm ingressado no tráfico e estão sendo, como eu disse, chefes de tráfico muito cedo, com 16, 17 anos. E, hoje, uma legislação que nós temos, a gente não tem como agir com a contumação... Contumação, não, desculpa. Não tem como, evidentemente, ter uma pena, assim, mais dura nesse caso. Então, eu sou a favor, sim, na atual conjuntura. Mas, como eu disse, não é a solução. Ok. Redução do número de deputados no Congresso. Sou a favor. Sistema de capitalização da aposentadoria. Um ponto de Seleuma também. Por que eu falo isso? Estou do partido do presidente. Paulo Guedes é um grande defensor desta pauta. Paulo Guedes está capitaneando toda essa parte da reforma... Da Previdência, desculpe. Querendo ou não, ele também está, agora, capitaneando a reforma tributária, que é fundamental, eu acredito, para que a gente possa voltar a crescer, para que a gente volte ao crescimento econômico, progresso econômico, etc. Eu também atrair novos investimentos, geração de emprego, tudo isso está interligado. No entanto, a capitalização, eu acho que é um ponto bem, assim, a gente tem que olhar com muita responsabilidade, porque eu, como eu disse, eu sou católica. Como católica, o que me rege são exatamente os princípios cristãos católicos. Então, eu sou regida 100% pela doutrina social da igreja. E a doutrina social da igreja tem princípios. Quais são? Vou dar alguns exemplos. O princípio do bem comum. O princípio da justiça, que é dar ao outro o que lhe é devido. O princípio da solidariedade. Vou parar nele. Tem vários outros. Eu poderia arrancar pelo menos uns 10. O próprio princípio, digamos assim, da defesa da propriedade privada, né? Tudo mais. Mas, eu vou parar no princípio da solidariedade. A questão da capitalização, indiretamente, ela acaba ferindo esse princípio da solidariedade. Então, eu, como católica, eu prefiro fazer uma análise muito mais crítica a esse tipo de coisa. Eu defendo a reforma da Previdência e votei a favor. Mas a capitalização, que é uma outra discussão, que provavelmente ainda vai vir para a pauta através de um projeto de lei, é possível que venha, eu, particularmente, já antecipo que eu vou olhar com muito mais cuidado, com muito mais cautela em razão disso. Porque eu não posso ferir a minha moralidade católica. Porque senão eu vou estar traindo não só a minha fé, mas exatamente a minha igreja. Aquilo que eu acredito que é a minha essência. Esse pacote de privatizações que o governo tem anunciado, a senhora é a favor? Eu sou a favor de certas privatizações, sim. Não todas, claro. Assim, atualmente, se salvo engano, foram 17 as últimas que foram colocadas. Os correios são os principais. Exato. É, eu sou a favor de certas privatizações, mas não necessariamente todas. Aí, como eu disse, eu acho que a gente tem que fazer uma análise caso a caso. Ok. Deputada, eu queria agradecer essa disponibilidade, essa conversa. Muito, muito obrigada. E eu queria pedir para todos seguirem o canal e é isso, compartilharem o vídeo. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Agradeço a senhora por também me permitir ter essa ótima conversa aqui. E é isso, gente. Eu sou muito transparente, sou muito sincera. Essa é a Cristonieto. Não tenho preocupação se eu vou agradar demais ou de menos, porque eu acho que a gente tem que ser autêntico. Eu acho que o que existe de carência principal na política, a gente fala muito de corrupção, etc. Sem dúvida. Temos que combater todos os tipos de corrupção, não só a monetária, mas a corrupção moral, a corrupção espiritual, a corrupção intelectual. Ou seja, todas as facetas das corrupções. Mas, também, eu acho que a gente precisa buscar mais políticos autênticos. Porque a gente está, infelizmente, vendo que muitas pessoas gostam de colocar máscaras. E, na realidade, no dia a dia, a gente vai ver que são pessoas diferentes, né? Então, que, na verdade, não coadunam com aquilo que falam, que pregam. Então, essa é a Cristonieto. Espero que tenham gostado dessa entrevista. Que Deus abençoe a todos. E, como eu gosto de terminar sempre, viva Cristo Rei! Isso aí Rápida